Olá amigos da Rádio Liberdade FM, bom dia! Olha eu aqui de novo, o Padre Alessandro Campos, na Rádio Sertaneja do Brasil. Olha só, você ainda não tomou consciência de que vive apegado a tudo que não vem de Deus? A tudo que não pertence a Deus? Pois é. Hoje eu quero dizer pra você, meu querido, pra você, minha querida, que tudo nesta vida passa, viu? A beleza passa, a idade passa, e tudo passa muito rápido. Hoje mesmo eu estava pensando o seguinte, meu Deus, eu já tenho 13 anos de padre. Parece que eu fui ordenado o padre ontem, já se passaram 13 anos. O cabelo já tá caindo, a barriga já tá crescendo, e quando eu olho no espelho eu não sou mais aquele padre bonitinho que eu era 13 anos atrás, não. É isso, é pra poder mostrar pra mim, pra você, eu quando eu olho no espelho de manhã, por exemplo, hoje, quando eu acordei e vim aqui pra rádio, aí eu olhei pro espelho e eu pensei, meu Deus, como eu já me envelheci. É, é a coisa natural da vida e do mundo. Aí não tem dinheiro que resolva, não tem poder, não tem sucesso, não, por quê? Porque o dinheiro compra uma casa, compra uma mansão, compra uma fazenda maravilhosa, mas ele não te dá um lar. Quantas pessoas que moram numa mansão, mas vivem na solidão, não tem família, não tem amigos. É, o dinheiro compra a cama, mas ele não te dá o sono, não. Quantas pessoas que depois de um longo dia de trabalho, precisa se intoxicar de calmante pra dormir, ainda que esteja na melhor cama. Dinheiro compra todos os remédios, mas não te dá saúde. Por isso, eu quero dizer pra você, nesta manhã de hoje, que o homem mais rico do mundo, e que a mulher mais rica, é o homem e a mulher que tem quatro coisas. Deus, família, amigos e saúde. Porque o resto a gente corre atrás. Deus te abençoe hoje, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Desça sobre você e sua família, a benção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos, e até amanhã, se Deus quiser, de novo aqui, na Rádio Sertaneja do Brasil, Liberdade FM.